Olá, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Sejam bem-vindos, adoradores do Tarô, Mariana Valha. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos do fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Aproveita que você chegou aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente. O crescimento do nosso canal, um agradecimento à nossa espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Dia do Ser a Ser de Cruz de vocês, sexta-feira. Vamos lá saber o que está acontecendo com o Ser a Ser de Cruz de vocês? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva. possa não ressoar com vocês. O que não ressoar, solta pro universo. Ou deixe de recado pros amiguinhos do lado, tá? Caso você queira uma consulta somente com a energia de vocês, minha agenda está aberta. E agenda de trabalhos também, tá? É só vocês me chamarem que eu deixo o telefone aí no título, tá? Do canal. Do título do canal, título do vídeo. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão. Vamos lá? Primeiro montinho com a cigana, Maria Rosa, tá? E segundo montinho com Rosa Caveira. Escolha os montinhos de vocês. Vocês podem assistir os dois montinhos também, tá? Ver o que está acontecendo aqui hoje, tá? O que pode ter recado pra vocês. Ou então ser complemento um da outra, tá? Vamos lá, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. Eita, eita, eita. Vamos começar com a cigana, Maria Rosa. Gratidão, axé. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navale, Maria Rosa, a todas as entidades que estiverem aqui, toda a Grégora Cigana. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Aroie. Salve pro Rogira Cigana. Gratidão, gratidão. Trago o ser acedicluxo de vocês aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração, magia energética. Fala o nome dele, fala o nome dela. Gratidão, gratidão. Axé. Gente, o que que esse ser de cruzes de vocês está escondendo? Sentimentos, pensamentos? Sentimento? Eu não vejo sentimento aqui, eu não sinto. Eu sinto aqui uma traição. Se você tá separada dele, se você estiver junto com essa pessoa, toma muito cuidado. Uma pessoa que tá escondendo alguma coisa de vocês. pode tá escondendo um vício, tá? Mais provável é aplicar aqui pra mim que seja um vício, tá? Outra coisa, se a pessoa tá separada de vocês, essa pessoa vai voltar. Mas toma cuidado porque essa pessoa vai falar que parou com esse vício, mas não parou, tá? Já tô avisando. Porque ele vai voltar pra vocês. Se tiver separado, vai voltar pra vocês, ó. Escondendo um vício. Vai voltar pra vocês. Espiritualidade aqui, só avisando vocês. Continua a mesma coisa. Vamos lá tirar a energia dele ou dela. Gratidão, axé. Eita, Lelê. Se você tiver com esse ser, essa ser de cruz, tá? Porque aqui também pode ser que você esteja com ele ou com ela, voltado, tá? Ele tá escondendo alguma coisa de vocês. Fique esperto. E se vocês estiverem longe, separados, essa pessoa possa voltar pra uma reconciliação, tá? E falando que mudou. Mas eu não vejo mudança aqui, tá, meus amores? Não vejo mudança. Axé. Quando a pessoa é mentirosa, ela é mentirosa, continua mentindo, continua safada, safada, tá? Não vejo mudança aqui. Ó, preguiça, ó. Uma pessoa que é acomodada na situação. Deixando ir. Nós somos o mundo. Vai falar pra vocês que mudou. Mas tá acomodado numa situação, ó. Tá? Ó, a roda da fortuna. Uma pessoa totalmente bipolar. Olha, meus amores, essa pessoa até tentou, tá? Até tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. Muita força de vontade pra ter que mudar aqui. Mas continua mentirosa. Gratidão. Vamos ver o que que eu... Fala pra vocês. Os guardiões. Laroyê. Salve os guardiões. A elevação. Pombogira do Lodo. Exumirim. Uma pessoa totalmente imatura. Ó, e portal divino. Eu tô falando com a espiritualidade, falando pra vocês, ó. Ela continua mentindo, tá? E escondendo as coisas de vocês. Vamos lá. A foice. Um. Os lírios. E a cobra. Olha aqui. Uma pessoa que tá tendo cortes, muito cortes na vida, tá? Justamente também por causa de um vício. Ou escondendo alguma outra coisa. Uma pessoa insatisfeita na vida. Mas uma pessoa escondendo. Muita coisa de vocês aqui, tá? Cuidado que essa pessoa pode estar escondendo outra pessoa de vocês, tá, meus amores? Olha que navalha veio falando agora, hein? Eita. Gratidão. Cigana Maria Rosa. Viagens ou mudança de vida. Vai falar que mudou de vida em casa. Boas notícias. A âncora. Falei a justiça do espiritual. Tá tendo muitos cortes. Justamente por causa disso, ó. Passado, amor perdido. E... Casamento feliz. Vai falar que mudou. Vai falar que te ama. Vai falar aquilo. Vai falar outra aquilo. Vai falar... Mas não mudou. E continua a mesma coisa. Pensamentos tem. Sentimentos não vejo. Tá? Mas é uma pessoa que vai ter uma atitude de voltar. Escondendo as coisas de vocês. Ainda continua mentindo, tá? Vamos lá. Vamos lá pegar as letrinhas do ser a ser de cruz de vocês. Não deu aqui. Não tem problema, tá? Vocês tem que ver o que a espiritualidade fala aqui. Sou totalmente desequilibrada por cobranças da espiritualidade aqui. Tá, meus amores? Tendo vários cortes na vida, tá? Financeiro, amoroso, espiritual, doença. Tá? Letrinha A. Letrinha X. Letrinha Q. Letrinha P. Letrinha N. Letrinha B. H. K. F. C. I. Letrinha N. Gratidão, gratidão. Beijo, meus amores. Axé. Vamos pro segundo montinho agora. Com rosa caveira. Vamos saber o que a espiritualidade fala. Eita, viu? É bom vocês não começar a acreditar em tudo que essa pessoa fala, tá? Boa de lábia, né, meus amores? Boa de manipulação, né? Não sei. As pessoas hoje em dia estão boas de manipular as coisas, né? De esconder as coisas. Pelo amor de Deus. Gratidão. Axé. Ainda bem que a gente tem espiritualidade que fala, né? Que mostra, ó. Tem alguma coisa errada. Pra você não cair de novo no papo do vigário, né? Esse daqui, essa daqui é problema pra mentir, viu? Vamos lá? Vamos limpar as energias aqui. Gratidão. Gratidão, gratidão. Fala o nome do ser, a ser de cruz de vocês. Traga o ser, a ser de cruz de vocês. A energia dele ou dela. Traga aqui pra mim. Vamos trabalhar a lei da atração, magia energética. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Salve, rosa caveira. Salve, salve, salve. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Essa pessoa aqui vai entrar em contato com vocês. Olha. Você sabe o que eu vejo aqui? Uma quebra de orgulho, tá? Pela espiritualidade. Vindo atrás de vocês pra trazer alguma novidade. E, ó. Tá vindo, tá? Tá procurando uma solução. Só não veio ainda, tá? Porque a espiritualidade não tá deixando. Porque alguma coisa tá acontecendo lá. Essa pessoa possa tá se transformando? Sim. Sim. Pode tá numa transformação da espiritualidade ainda? Sim. Porque a espiritualidade, meus amores, faz assim. Traz tanta justiça espiritual. Corta tanta coisa da vida. Que a pessoa tem que parar. Entrar lá na torre. Ficar quieta, quieta. Pensativo, pensativa. Pra saber realmente o que tá acontecendo. Que a espiritualidade tá trabalhando. Então, alguma coisa tá errada. Tá? E esse daqui, essa daqui, sabe que tem alguma coisa errada. Essa pessoa vai voltar. Mas no tempo da espiritualidade. Tá? Gratidão. Axé. Pensamentos tem, sentimentos tem. E vai entrar em contato com vocês pra um encontro, tá? Gratidão. Axé. Aqui tem uma quebra de orgulho, tá, meus amores? Espiritualidade tá quebrando o orgulho de alguém aqui, viu? Eita, lelê. Sabe quando a pessoa... Acontece tanta coisa na pessoa que a pessoa se fecha e fica assim, com a mãozinha quieta, calada. Como se fosse uma criancinha sentada ali. É o que a espiritualidade tá fazendo. Deixando alguém de castigo. Eita. Alguém tá de castigo aqui. Ah, você não foi um menino bom, não é uma menina boa. Então, você vai ficar de castigo. E espiritualidade deixando de castigo, tá? Vamos lá. O rebelde, olha. Olha como a espiritualidade fala. Eita, lelê. A mudança, a transformação e o estresse. Tô falando. E o julgamento, ó. Vai voltar no tempo da espiritualidade. Tá? Não adianta nem vocês aí pensarem assim, ai, eu vou fazer uma magia pra ele voltar mais rápido. Não adianta. Não adianta. Eu já vou falar pra vocês que não adianta. Vocês quiserem fazer alguma coisa pra essa pessoa voltar. Tá na mão da espiritualidade. Tá? Gratidão. Vamos ver o que que os guardiões falam. A razão é uma pessoa matura, né? Mas tá lá. O sociável é o poder, o controle, né? Espiritualidade. Você tá sendo um menino mau, uma menina mau vai ficar de castigo. Vai ter muitos cortes na sua vida. Por quê? Você tá te sentindo muito poder. Vamos bugir a pantera negra. Chega. Mas vamos abaixar um pouco a bola. Quebra de orgulho, né? Lembra que eu acabei de falar pra vocês? Vamos abaixar um pouco a bola aqui. Vamos ver aqui que... A dona Calunga fala pra gente. Vocês, não importa o gênero, o buquê é um livro. Eita, Lele. Uma pessoa se escondendo, tá? Se escondendo de vocês que tá passando por isso, tá? Uma pessoa escondendo. Pensamentos, sentimentos e atitudes vai ter. Mas na hora que a espiritualidade quiser. Vamos ver o que Rosa Caveira fala. Vocês, não importa se é homem ou se é mulher, perigo no caminho de dificuldades, notícias breves, boas notícias, notícias distante por caminho distante. Nossa, já saiu vocês e a pessoa. E a terceira pessoa. Aí vocês estão assim. Ah, mas ele tá com ela, tá com a outra. Não. Ah, tá com os contatinhos. Não. A pessoa está sozinha. É como se a pessoa estivesse trancada numa salinha. Sabe quando a gente faz bagunça e o pai e a mãe falam, vai pro seu quarto agora e tá de castigo? É igualzinho aqui, espiritualidade fez. Vai pro seu quarto agora e tá de castigo. Tá lá, de castigo. Tá recebendo provações, tá com dificuldades no caminho dele, no caminho dela. Por quê? Tá na mão da espiritualidade, justiça espiritual. Aqui não está nem com você, nem com terceira pessoa, tá? Nem com o Zé Bostinho, nem com a Tazana Piolenta. Tá? Tá de castigo sozinho. Uma quebra de orgulho aqui, espiritualidade trabalhando, tá? Tá levando lapada aqui da espiritualidade, viu? É cada chicoteada que deve tá doendo, tá, meus amores? Por isso que tá nessa rebeldia e no julgamento. Uma transformação. Ah, não quer mudar? Vai mudar no ato. Então, nome e sobrenome é o apelido do Seracê de Cruz de vocês. Não deu nesse montinho, não tem problema, tá? É uma complementação as letrinhas. Letrinha A, letrinha P, letrinha O, T, H, S, M, Q, L, I e Z. Gratidão, meus amores. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente. Pro reconhecimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Deixe também pedidos aqui pro Arcanjo Miguel, pra orações, tá? E deixem também temas aqui, tá bom, meus amores? Gratidão, 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 axé. Bom final de sexta-feira pra vocês. Eita! Amanhã é sábado, nossa, como tá passando rápido, né? Semana tá passando muito rápido. Jesus! Deixem aqui, peraí, amanhã já tô de volta aqui com vocês, não sei o que eu ia falar, deixa, ó. Eu ia falar pra vocês deixarem alguma coisa aqui, não sei o que, mas... Ah, acho que foi o da Arcanjo Miguel, né? Já falei. E, meus amores, amanhã tô de volta aqui, tá? Gratidão. Beijos, amo vocês. Bom final de sexta-feira pra vocês. Fiquem com Deus. Axé, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos.